Só se fala uma coisa hoje em dia, Messi, caminho até o mata-mata, aquele Messi ali, eu quero aquele Messi, mano, quem não acompanhou o vídeo de ontem, vídeo passado, bom, não tá sabendo, mas EA lançou essas cartinhas novas ali, ó, essas aí, ó, caminho até o mata-mata da Champions League, também tem da UEFA Europa League, tem Messi, eu quero Messi, vamos ver se a gente consegue hoje a sorte, tá? Tá? Ontem eu peguei todos que apareceram, só apareceu uma, na verdade, mas hoje não tem desafio aí, tipo, exclusivo pra essas cartinhas, eu só quero o Messi, ah, veio finalmente uma tática com ponta, porque ontem eu não consegui, hoje a gente já tem a tática com ponta, rapaziada, o like é importante, tá? Então deixa aí pra dar aquela força. Já temos uma cartinha dessa, que é do Miller, só que não encaixa no time, né? Ó a cartinha aqui, ó, rapaziada, ó, coisa linda, ó, coisa linda, é isso que eu quero, é isso que eu quero, mas eu quero do Messi, eu vou pegar o Córdoba aqui, deixa o Córdoba no cantinho dele, já fui pro ponto à direita, nossa chance de tirar o Messi aqui, tudo bem, então vamos pegar o Jokou, estamos fechando com os Heroes, e o Icon, mano, que até agora não apareceu, então toma mais um Heroes aqui, tinha três Heroes no time, ponto esquerdo, poderia vir o Ney, né? Viu outro vídeo aí, veio o Ney, nossa senhora, jogou muito, vou pegar o Charay aqui, galerinha, é o seguinte, então, ó, o Messi agora só pode vir do banco de reserva, o Messi da Champions, então eu vou deixar depois que a gente terminar o time titular. Kovatite aqui é uma boa? É uma boa, eu vou pegar o Hombre, Kovatite, e vamos pegar outro meio campo central agora? Valverde, hum, hum, gostei, gostei, ele não tá linkando com ninguém, mas a gente tenta dar um link aqui mais pra frente também, e o outro meio campo central aqui foi tudo baga, Bagre, muito bagre, é bagre, 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 tudo bagre, 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 zagueiro, 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 vem zagueirão, vem, vem zagueirão, vem, caramba, mano, tá tenso o negócio aqui, rapaziada, ó, eu posso pegar o Consa, a gente vai pra 15 de pontinho de trozamento, tem aqui também o Luiz Felipe que a gente vai pra 14, né? E agora? Pegar o Consa então, né? Poderia vir o Mendi aqui do Real Madrid, né? Mas não veio, tudo bem, Alex Moreno, nossa, não vai me dar ponto nenhum, mas daí quem sabe mais pra frente consegue o jogador do Campeonato Espanhol de novo, aí vai fechar, né? Porque a gente já tem ali o Valverde maravilhoso, o Valverde maravilhoso é o cara que tem mais carta especial no F23, na real eu não sei, mas eu sei que ele tem bastante. Vamos pegar o Português aqui na direita e no gol. Hum, até que foi bom, né, manos? Ó, o Fabianski vai me deixar com 21, o Lopes me deixa com 21, o Magna me deixa com 21, o Randonovic com 21 e o Pickford me deixa com 22. Vou pegar o goleiro francês aqui do Milan. 21 de trozamento, 85, classificação tá alta, 85, ô louco, ô louco. E agora o negócio é tentar a sorte do Messi, mas a gente já tem uma cartinha bem legal da Champions, né, mas obviamente eu quero o Messi. Tem o Rafinha também, tem a cartinha do Rafinha que é bem doida. Aqui, velho, vamos pegar o Areola, ó, a gente ganha mais, não, não ganha mais entrosamento não, então deixa o goleirão ali do Milan. Kipembe, deu um dinhe. E agora? Kipembe, não, dinhe, dinhe. A gente vai melhorar a minha lateral esquerda aqui, ó, mais quatro pontinhos de entrosamento, que delícia. Hum, é, vou pegar aqui o Shaw, não vai mudar nada, mas, mano, não tinha ninguém de bom ali, essa é a verdade. Donalha é interessante, Donalha é a bola. Eu tenho que tirar aquele meio campo central de lá, ó, tem um meio campo central japonês que ele tá moscando ali, cara. Veio o Saul, deixa eu ver se o Saul ajuda alguma coisa aqui. Nada, mas também não muda em nada, então deixa o Saul, né, melhor o Saul do que aquele cara. Grealish Folding Insigne. Folding, né? Será? A gente vai encaixar aqui? Ah, com certeza. Ô, louco, aqui não veio ninguém de bom. Ricardo Horta. Tudo bague? Meu Deus do céu. Cadê o Messi? Vem, Messi, vem. Caramba, nossa zaga fechou, hein, Ricardo Carvalho. Nossa senhora, a zaga ficou insana, 88, 87, cara. A parada é aparecer o Messi. Uh, ele apareceu e veio todo mundo. Resolvi todo mundo aqui, ó. Mbappé, o Tartaruga Ninja, o Messi, que eu queria que eu sonhei tanto finalmente. Muito obrigado, Nia, você me ouviu, você me ouviu. Tem o Parque também da hora e o Rafinha. Mas vou pegar o Messi. Cara, vou perder entrosamento, mas é o Messi. Nossa, oito pontos de entrosamento dói. Dói, mas é o Messi. Deixa o Messi lá. Ó, 78 vai ser o Pereira aqui, hein. Tem muito o que fazer, não. Dá pra ganhar pontinho de entrosamento isso aqui, ó. Se eu botar aqui, pelo menos o Messi ganha um linkzinho, né. E daí o Messi tem um upgrade nos seus atributos. Não é muito, mas já ajuda. Vai ficar com 90 ali de aceleração, né. Se a gente tirar mais um argentino aí, cara, pode ajudar o time, hein. Tá. Pegar o Felipe Anderson pra fechar agora, hein. Ah, vem o Lucas Moura. Vai mais um ponto. Olha, olhando meu banco aqui, rapaziada. Acho que os mais interessantes realmente estão lá no time titular, né. Deixa eu ver aqui, testando algumas coisas. Mas é o seguinte, vou deixar o Messi no banco. Começar com o Messi no banco. Deixa eu ver aqui o Folder. Comparando com o El Charai. O El Charai ganha um bust aí muito bom, tá. Porque ele tá com três de entrosamento. Então o chute dele vai ficar bom. Força do chute. E ele ganha ali o físico também, né. A impulsão dele ganha bastante ponto. Então eu vou começar com o El Charai também. E aí a gente troca no decorrer do jogo. Bota o Messi, sonhado o Messi e também o Folder. Só pra eu testar ali esse ataque maravilhoso de Heroes. Todo mundo com três de entrosamento. Ó, ganho um pontinho aqui. Pontinho aqui. Então eu vou trazer o Simeone. Agora talvez o Messi fique com dois pontinhos de entrosamento, hein. Talvez seja uma boa. 114 pontinhos. Deixa eu fazer o teste. Então eu vou botar o Messi lá na ponta. Não, ele fica com um pontinho mesmo. Então ele vai entrar em qualquer momento do jogo. Vamos aproveitar o máximo de entrosamento do nosso ataque ali que dá uma diferença boa, rapaziada. Ó, o cara tá com o Aubameyang ali da hora. Vamos lá, hein. Pereira foi no individual e perdeu, né. Marcação foi bem. Ou não, né. Ou lá. Ah, não. Que isso. Nos zagueirão foi no chão, mano. Foi no chão mesmo. Bola lá atrás. Vai sobrar logo pra ele. De novo. Perdi a bola. Vambora, vambora. Mano, eu mandei fazer o fake shot. O cara mandou a bola lá pra lua. Nossa, pensei que o goleiro ia aceitar. Começando mal aqui, hein. Tem jogado de saiada, eu acho. É pior que não. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Deu errado, mas deu certo, né. Caramba, eu não consigo tirar essa bola daqui, velho. Olha isso, velho. Meu pai. Eu pedi pro zagueirão tirar, ele não consegue fazer o passe. Completar um passe. Agora sim. Boa bola. Aí, toma. Contra-ataque foi mortal, filho. Veio tudo pra cima. Ah, não, não. Não vai desistir. Acho que ele vai mexer no time. Não é possível. Acabou de começar o jogo. É, de fato, ele mexeu no time. Fez substituição. Foi jogado. É o Xarai. Usou mal. Ah, o gol foi bem agora, hein. Caraca. Ai, te tomou assim. Que isso, Valverde. Joga naça do Xarai. Ai. Meu goleiro saiu salvar, mano. Deu fácil. Foi jogado. Opa. Aí, meu amigo. Boa jogada. Ai, esqueceu de chutar. Agora é o Xarai. Uh. No cantinho. Dois. É o Xarai. Dá pra puxar o contra-ataque. Bora, Pereira. Puxa aqui no meio, ó. Que bolão, velho. Ai, tentei fazer golaço. Aí, deu ruim. Aproveitaram as chances que apareceram, abriram dois gols de vantagem e já encaminharam a vitória no primeiro tempo. Vai. Uh. Perdeu, jogou. Antônio de Natalho. Boa jogada. Que bola. Ai, 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 mano. Galera, o time tá muito bom. Dá até pena de botar o Messi, mas eu quero testar esse Messi aqui, cara. Mas eu queria testar ele também em outro contexto, ele com três pontinhos de entrosamento. Infelizmente, não vai rolar hoje. Então, vamos testar ele com um pontinho de entrosamento na teoria aqui. Boa jogada. Cruzamento. Vai, vai, vai. Finaliza. Uh. Que gol foi esse, mano? De novo. 3 a 0. Uh. Ai, sobeu pra ele. Boa, zagueiro. Escantei. Não deu pra roubar a bola do Bantone. Caramba, mano. A gente vai tomar esse gol mesmo? Não consegui. É, sabia. Não conseguia fazer nada. Botava o cara. Tava que nem mosca tonta ali, mano. Não dava posição dos jogadores. Nada acontecia. Sei lá. Não estranho. Ai, vamos tomar de novo. Do nada. Dois gols. A gente tava controlando bem o jogo. Do nada. Dois gols. Zagueiro deu espaço. Ele acertou o passe. Ai, ai. Tava decidido o jogo. Tava. Aí o FIFA do nada vai e vira. Bora, Messi. Escapou bem. Bom cruzamento. Ai. Deu ruim. Olha isso, mano. É pra gente tomar o gol, velho. Que que é isso? A bola vai rebatendo, voltando pra ele. Rebatendo, voltando pra ele. Sem comentário. Cara, sem comentário. Era mais fácil o FIFA pegar e botar três gols pra ele de cara ali, mano. Vai empatar a partida. Porque, mano, o time morre. Você manda fazer os passos. O cara não faz o passo como você manda. Do nada, seu time em pole. Bizarro, mano. Eu acho que a gente vai tomar aquele golzinho finalzinho. Ou a gente vai fazer um agora. Ah, lá vem ele. Vamos tomar, então? Boa sequência de passe. Eles vão trabalhando bem com a bola com paciência. Olha só a partida de longe. Olha lá, mano. Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar. A bola era minha ali, cara. O jogador tava na bola. Olha isso. Fica procurando eles o tempo todo. Boa jogada. Beijo, beijo. Ele tinha que deixar o dele. Tava escrito. Ele tinha que deixar o dele. É o Messi. Golte. Maravilhoso. Nosso anão. Toma. Paz, o jogo puxou pra ele. Que você não tem ideia. Vai acabar. Vai acabar. Já era pra ter acabado. Acabou. Vem sendo um jogo que era pra ser bem mais tranquilo. Mas vem sendo. É isso que importa, né? Doideira total. Até minha mão tá suada, mano. Esse final ali tava muito tenso. A bola rebati. O tempo todo sobrava com o cara. E o Messi fez o dele. Conseguimos ele. Isso foi épico também. Conseguimos tirar a cartinha do Messi. Ele fez o dele. E fechou por aqui. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.